Como que eu faço pra ir pra Portugal? E é fácil arranjar emprego em Portugal? Ei, gente! Então, vamos responder essas duas perguntas que são as perguntas praticamente hoje em dia mais feitas pra mim lá na página do canal pelos inbox do Instagram, as mensagens vou deixar aqui, tá? Aproveitando o Facebook do canal o Instagram do canal e vamos começar com esse vídeo que eu acho que vai interessar muitas pessoas e eu vim fazer mesmo uma conversa assim com o que eu acho, sabe? Uma conversa bem informal. Podem ver que eu ainda estou de pijaminha porque eu acordei agora passei um reboquinho na cara passei porque eu não gosto de assustar mas eu quis vir assim mesmo com pensamento, sabe? Me deu na telha fazer esse vídeo e eu falei, pronto, vamos lá fazer que o bom é assim. Sai tudo mesmo, né? Que a gente está pensando na hora falar com vocês assim do jeito que eu acho que vocês gostam Bom, em primeiro lugar em primeiro lugar eu quero falar sobre a importância da documentação O que que acontece? Eu sei que muita gente está querendo se mudar não necessariamente só pra Portugal mas pra qualquer lugar do mundo e não tem uma documentação não tem como fazer isso de forma legal, né? E assim, o que que eu acho? Por exemplo, aqui aqui eu moro no Porto pra quem está chegando agora no canal não sabe, eu moro no Porto Cidade Amada, minha e aqui, por exemplo, eu sinto muito isso que a documentação a documentação, quando eu falo de documentação é a pessoa estar legal no país é muito importante eu digo isso porque eu conheço pessoas que estão ainda na luta por esse documento eu converso com pessoas também que não estão não conseguiram ouvir de maneira legal enfim e eu sei que hoje em dia é difícil principalmente por causa do trabalho me dizem algumas pessoas dizem que antigamente há uns anos atrás existia essa facilidade de vir sem documento pra Portugal depois conseguir documento e etc, etc só que hoje a realidade é um pouco outra na minha opinião, gente não tomem como verdade tudo que eu vou falar aqui porque eu vou falar o que eu vejo e é mesmo, sabe? é impressão minha e eu vejo que hoje em dia a documentação tem sido muito pedida e eu tô vendo isso na história dos outros porque também pra quem não sabe eu tenho cidadaninha então esse é mais um motivo de eu nunca saber responder essas perguntas porque eu já vim documentada eu já vim com a documentação então eu não vivi esse lado de não ter documentação mas de primeira sim eu já digo que sim é muito importante o documento então agora a gente pode ir pro segundo ponto por exemplo então como que eu consigo documentação essa parte de conseguir documentação eu não entendo nada porque lógico se eu já vim com a minha cidadania o único assunto que eu tentei me interar foi do meu marido pegar o reacupamento familiar através do casamento então eu não sei mesmo assim sabe? que tipo de documento já ouvi muitos inscritos meus falarem no D2 que é visto de empresário ou seria D4 eu nem sei eu não sei desse assunto, sabe? ou de aposentado entendeu? eu sei que existem mas eu não sei lhes dizer não sei eu não entendo desse assunto mas de qualquer forma mesmo se eu entendesse a melhor coisa é vocês irem procurar no consulado porque quem tá atualizado é onde vocês vão achar as informações corretas, sabe? às vezes eu passo o site do SEF às vezes eu passo o site não tem site que eu não achei quer dizer, deve ter mas eu não achei mas às vezes eu passo o site do SEF pra vocês se informarem lá porque eu realmente não sei falar sobre essas coisas então eu aconselho todo mundo que quer achar uma maneira de vir legal que é o que eu aconselho né? pra não passar perrengue então eu acho que vai no consulado mesmo e ver quais são as hipóteses, sabe? se você tem uma grana pra investir no país eu acho que existe alguma possibilidade eu não sei não sei tô falando assim pode ser aposentado, né? que vem gastar também aposentadoria aqui eu não sei, gente realmente eu não sei mas aconselho vai no consulado corre atrás disso quem sabe você se enquadra em alguma forma de vir ou de ir pra algum país de forma leal aí agora nós podemos falar de já tem a documentação e aí? questão de emprego essas coisas eu acho isso extremamente relativo, sabe? porque vai depender muito do seu currículo da sua sorte da sua experiência de vida o que você faz o que você fez eu nunca vou poder responder isso por ninguém e ninguém vai responder por ninguém também porque não tem como então é isso é correr atrás é a sorte é a experiência isso até falo em outros vídeos talvez não, talvez não eu vou colocar todos os vídeos de emprego que eu falei aqui já aqui no box mas eu acho que esses estão sendo mais concisos mais completinhos, sabe? eu fico pensando por exemplo a pergunta arranjar trabalho é fácil eu acho que arranjar trabalho nunca vai ser fácil em nenhum lugar do mundo sabe? tipo tem muita gente que tem documento e não não está arranjando emprego sabe? porque gente são milhões de fatores sabe? assim não, não é fácil não vai ser fácil nunca vai ser fácil eu acho assim se você tem que ter experiência na área você tem que sabe? ter um currículo bom por exemplo ontem mesmo eu vi um anúncio procurando para um restaurante na Ribeira que o anúncio estava exatamente assim atendente ou garçom não sei para o restaurante X da Ribeira falar no mínimo três línguas três línguas no mínimo então assim a mão de obra tem que ser qualificada sabe? então não é tipo ah, eu faço isso faço qualquer coisa gente eu acho que não é entendeu? e enfim eu estou falando assim porque eu quero conversar mesmo diretamente com vocês eu por exemplo eu tenho um vídeo onde eu falo como eu arranjei emprego e lá mesmo eu digo eu considero que eu tive muita sorte e lógico várias outras pessoas podem ter sorte lembrando que eu tenho a documentação porque graças a Deus as coisas se encaixaram e eu consegui e eu acho torço que vai acontecer com todo mundo também sabe? tendo documentação principalmente eu sempre digo que eu fui metendo o currículo em tudo tudo, 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 tudo meio desesperada mesmo e acabou que deu certo porque eu tinha muita experiência na área de venda já tinha desde o Brasil muita experiência na área de venda então eu acho assim que é isso mesmo vai lá gente eu acredito e eu torço muito todo mundo o que acontece também por exemplo aqui no canal ei meu amor deixa eu jogar a boninha pra ela gente aqui no canal por exemplo eu não falo muito do Gabriel o Gabriel não gosta que eu falo muito porque ele não é o canal dele é o meu né o Gabriel é o mais na dele assim mas assim meu marido mesmo é um exemplo de correria tipo porque ele já fez de tudo aqui sabe já tentou e já fez de tudo já é ajudante de cozinha panfletagem agora toca nos lugares tá ainda correndo mais atrás de contatos pra tocar nos lugares nós temos o nosso pet sitting que o Gabriel é um dos mais responsáveis porque como eu fico fora de casa é ele que toma mais conta disso então assim nós somos mesmo um casal na correria eu acho que eu não lembro desde o primeiro momento que nós chegamos aqui até hoje que a gente não esteja tipo correndo atrás sabe de algo de tudo na área de emprego de aumentar a renda sabe mesmo naquela correria então assim é uma realidade sabe é a nossa realidade assim então é isso é aquela coisa de correr atrás de ter vamos bolar ideia a gente é pessoa de tudo o que a gente pode ter o que a gente não pode não ter como é que a gente aumenta a nossa renda pra conseguir pagar tudo aqui enfim e é essa correria até hoje então assim é uma realidade que é gostosa de compartilhar com vocês também é a realidade né é a realidade então é isso é isso então assim basicamente basicamente o que eu quis vir trazer pra vocês que é uma pergunta muito feita é isso documentação é importante é importante não estou dizendo quem tem vai conseguir quem não tem não vai conseguir muito pelo contrário aliás gente eu torço por cada um de vocês meus inscritos e torço de coração eu quero que todos vocês consigam realizar os seus sonhos e seus desejos sabe e mesmo quero muito vocês não entendem e assim vocês entendem não vocês não sabem eu quero mesmo então eu torço por vocês a correria por emprego e por grana pra pelo menos pra nós tem sido diária desde quando a gente chegou sabe eu graças a Deus estou empregada também desde o início mas mesmo assim gente nós precisamos de din din né então a gente vai fazer as coisas então é isso eu acho que é vir com muita garra também muita determinação sem corpo mole porque pra correr atrás da grana sabe tentar fazer de tudo um pouco então é isso então de qualquer forma saibam que eu vou sempre torcer por vocês tá eu vou estar aqui torcendo por vocês pela felicidade de vocês pelo pra vou estar torcendo pra vocês alcançarem seus objetivos e seus sonhos como eu digo em quase todas as mensagens que eu recebo eu desejo boa sorte e é isso que eu desejo de coração boa sorte pra vocês independente da história do que tem do que não tem se vai correr atrás de outra forma enfim eu tô aqui torcendo por vocês então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu acho que pode ter sido um pouquinho esclarecedor ou sei lá pelo menos eu queria conversar isso na verdade eu queria conversar isso com vocês por ser uma pergunta que tá sempre vindo pra mim sabe então muito obrigada muito obrigada pelo retorno pelas perguntas eu tento mesmo responder tudo às vezes tá ficando cada vez mais difícil graças a Deus né mas é isso meus amores um beijo se inscrevam no canal hein eu tô muito empolgada com isso aqui eu quero fazer muito vídeo e eu quero vocês comigo um beijo e até a próxima tchau 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 tchau